No vídeo de hoje eu trago para vocês não um, mas dois plugins da Solidar Sound Se chamam S Pulsar e S Doubler O S Pulsar é um plugin que gera ritmo para as suas tracks Como assim gera ritmo? Você cria através de compasso que você escolhe, impulsos, na verdade pulsos Por exemplo, você vai colocar um sintetizador que vai fazer uma cama Se você colocar o S Pulsar vai fazer Tá ligado? Você escolhe o ritmo que você quiser para você adicionar um pouco mais de criatividade para o teu som É muito interessante Já o S Doubler é um programa que adiciona Spread, que seria expansão de estéreo e profundidade para o teu som É bem bacana para você construir também dentro da tua mix uma noção maior de profundidade em determinados elementos que você queira na mixagem São plugins bem bacanas e gratuitos É claro que se é bom e gratuito eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal Grave Você Mesmo Se você ficou interessado nesses plugins, quer aprender a baixar, instalar e utilizar Vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade, beleza? E aproveite também para se tornar membro do canal Quem é membro do canal tem acesso a conteúdo exclusivo, vários vídeos exclusivos para membros Além de um grupo no WhatsApp comigo para você tirar dúvidas Eu sempre mando novidades para a galera por lá também Tanto de vídeos que ainda vão ser lançados quanto de promoções Então é bem bacana Considere se tornar membro que você vai curtir para caramba Por apenas R$ 6,99 por mês E é isso, agora chega de falar e bora para o vídeo que eu vou mostrar tudo sobre esses dois plugins Vamos lá Se você estava pensando em comprar algum dos meus cursos e estava esperando uma promoção A hora é agora Até o final do mês de março, qualquer um dos meus cursos está com um valor promocional de R$ 69,90 Se você é um iniciante, quer começar na produção musical e não sabe por onde começar Compre o Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 Eu te mostro desde o início um passo a passo para você produzir a sua música do absoluto zero Mesmo que você não tenha a menor noção de como começar, o que comprar e etc Nesse curso eu mostro tudo E se você já tem uma noção de produção musical Quer produzir as bandas da tua cidade, do teu bairro E não sabe como dirigir os músicos, não sabe como vender o teu peixe, não sabe como se comportar na frente de uma banda Como produzir uma banda de uma outra pessoa Então o curso para você é o Grave Você Mesmo a Sua Banda O meu curso onde eu mostro como eu produzo uma banda do zero Não perca essa oportunidade Qualquer um dos meus cursos por R$ 69,90 Somente até o final do mês de março Você tem 7 dias de garantia Se não gostar do curso, pode cancelar Você pode parcelar o curso Se eu não me engano em até 12 vezes pela plataforma Hotmart Então não perca tempo Links na descrição e a gente se vê nos cursos Agora bora para o vídeo Eu já estou aqui no site da Solidar Sound Já na aba aqui do download dos plugins Você tem aqui 3 plugins Mas esse aqui é a versão Pro do S Pulsar Então ele é pago Os outros dois aqui são gratuitos E são eles que a gente vai baixar Você tem o S Pulsar Como eu falei Clicando aqui em Free Download Ele vai pedir para você fazer um login na sua conta Claro que se você não tiver uma conta na Solidar Sound Só você clicar aqui em Create Account Para você criar uma conta Na verdade você vai ter que colocar primeiro o seu e-mail Vamos lá E a sua senha E clicar aqui em Create Account Ele vai criar Pronto Diz que um e-mail de confirmação Foi enviado para o meu endereço de e-mail A gente vai ter que entrar no nosso e-mail Para poder confirmar a conta Vamos lá Ao abrir o e-mail vai ter aqui O e-mail do Solidar Sound Você vai ter que clicar em Confirma e-mail Ele vai confirmar E pronto Agora sim Você vai abrir o seu cadastro Que você fez na Solidar Sound E na sequência Vamos clicar em Login Para a gente continuar Feito o login O S Pulsar já vai estar pronto Para você fazer o download Vou clicar aqui em Download Installers Para a gente fazer o download dos instaladores do S Pulsar Ok? Para poder na sequência a gente instalar ele Mas antes A gente vai voltar Naquela página dos plugins E vamos fazer a mesma coisa que com o S W Clicar em Download Free Download E o S W também vai aparecer aqui na nossa conta Vou baixar o S W também E agora Assim que o download for concluído A gente já pode prosseguir Para a instalação dos plugins Depois que terminar de baixar os plugins Você tem que descompactar os arquivos E você vai ter aqui O instalador para Windows E o instalador para Mac Eu vou instalar a versão de Mac Que é o sistema que eu uso Aqui na minha máquina E você instala A versão que for referente ao seu sistema Vou clicar em Continuar 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 com os termos Concordar E instalar Depois a gente vai repetir o mesmo processo Também no S W A gente fez isso no S Pulsar Agora a gente vai abrir aqui a pasta do S W E vamos repetir a mesma coisa Vamos fazer a instalação aqui Continuar Concordar com os termos Instalar E é isso Finalizada a instalação O que a gente vai precisar fazer agora Obviamente É abrir a nossa DOL No caso aqui eu vou abrir o Reaper O Reaper vai reconhecer Os dois plugins E já vão estar prontos Para a gente poder testar Vamos testar ele juntos? Vamos lá E vamos começar pelo S Pulsar Vou mostrar para você na prática Como ele funciona Eu acabei gravando aqui Um sintetizador Bem simples Só para você entender O som do sintetizador Sem o S Pulsar Para depois eu mostrar para você Como esse plugin funciona Se liga só Ok? Esse é o som Do sintetizador Sem o S Pulsar Vou botar o S Pulsar Para funcionar agora Olha só Percebeu que ele dá uma movimentação Dá um ritmo Para o som? Essa é a intenção dele Ele conta aqui com alguns parâmetros Como por exemplo O H Onde você escolhe A velocidade do compasso Que vai desde 1 barra 1 Que seria nulo praticamente Mas 1 barra 2 Já começa a ter ritmo Aí se você botar Um compasso maior O ritmo vai ficando mais acelerado Aqui você escolhe O Effect Depth Para você aumentar A intensidade do efeito Aqui em Offset Você configura Esse efeito ritmo Para ele ficar Meio fora do tempo Olha só que bacana E aqui em Length Você também tem Mais um controle do efeito Onde você pode Deixar o efeito Mais abrupto Mais brusco Ou deixar o efeito Mais suave E ainda tem Uma função Midside Para você controlar Se você quer o efeito Só no meio Se você quer o efeito Só dos lados Enfim Bem interessante Para você gerar ritmo Para o teu áudio Fica bem bacana E de forma criativa É um plugin Bem funcional Agora vamos testar O S-Dubler E vamos falar agora Um pouquinho Sobre o S-Dubler O S-Dubler Como o nome já diz Ele tem a função De duplicar E nessa função De duplicar Você pode adicionar Spread Que seria Expansão estéreo Ou seja Você duplicar O som de um áudio Por exemplo Que é mono Transformar ele Em estéreo E o spread Você escolhe O quanto você quer Aumentar Do estéreo Desse áudio E a distância O quanto você quer Deixar o som Mais distante Ou mais próximo Ok? Você também tem aqui Uma frequência range Para você escolher Quais são as faixas De frequências Em que você quer Aumentar esse estéreo Por exemplo Você pode ter uma faixa mono Manter o mono dela No centro E botar Somente os agudos Para o estéreo Por exemplo Tem essa opção também Você pode controlar isso E aqui Ele funciona De forma bem simples Se você levar Essas bolinhas Para cima Você aumenta a distância Se você jogar Para os lados Você aumenta o spread É bem simples Além De você ter a opção aqui Dry Ou você desligar o dry O que é isso? Com o dry Você continua Com o som mono Funcionando E expande o restante Do áudio para o estéreo Se você desligar o dry Vai funcionar Somente o efeito Eu vou exemplificar Para você Eu coloquei ele aqui Num back in vocal Na verdade Numa voz de resposta Tá? Onde a voz de resposta Ela é mono Eu vou deixar Bypass rolando Depois vou ligar ela Em estéreo Mas sem o dry ligado Só com o som estéreo rolando Para você ver Como é que vai expandir Essa voz E vai aumentar A distância dela Em relação Ao áudio original Olha só que bacana Vou dar um bypass aqui E vou botar para tocar Se liga Viu como ele expandiu O som para os lados Isso é bem interessante Para esse tipo de situação Quando você quer Pegar uma voz que é mono E transformar em estéreo Jogar ela lá no fundo Para causar um efeito Ou quando você quer Fazer isso de repente Com uma guitarra de detalhe Ou com um sintetizador De detalhe Essa é a função Do S-Dubler Funciona muito bem Eu gostei bastante Do plugin E acho que é Uma excelente opção Para você Que quer adicionar Um pouco de profundidade Adicionar um pouco De tridimensionalidade Para a tua música Agora eu quero saber A sua opinião E aí O que você achou Do S-Pulsar E do S-Dubler Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Que ela é muito importante Para que eu continue Trazendo conteúdo relevante Aqui para o canal Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Aproveite E torne-se membro do canal Se você gosta aqui Do nosso conteúdo Se você se tornar membro Você tem acesso A vários benefícios exclusivos Como vídeos exclusivos Grupo no WhatsApp Comigo Por apenas R$ 6,99 Por mês E se você gosta Do conteúdo do canal E quer colaborar De alguma outra maneira A gente também tem o Pix Qualquer valor É muito bem-vindo Para manter esse canal Na ativa Beleza? Eu sou o Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho